Vê quanta beleza, tantas maravilhas Que país tão rico que o luxo extrapola É o mesmo país que a gente vê as criancinhas Catando latinhas, vivendo desmol País dos corruptos, milionários, ladrões Que escondem em mansões o roubo que produz É o mesmo país aonde um velhinho Morre sozinho na fila do SUS País do futebol e do carnaval O bem e do mal, da ganância e poder Onde manda quem pode, quem não tem obedece E o pobre que adece, a lei é morrer País que lidera o mais arrogante Por ser petulante, recebe elogios É o mesmo país que a criança se soma Gritando de fome, tremendo de frio É o grande país do bandido que assalta Executa e mata qualquer cidadão É o mesmo país que o jovem se afoga No mundo das drogas e a prostituição Com o rumo verde e amarelo O branco e o azul Aonde no sul nasci e missioneiro Apesar dos pesares de chames que assisto Eu luto e persisto por ser brasileiro Parece mentira, viver lado a lado Em um prédio requintado, mora uma guinata Que por ironia, então vai na janela Cospe na favela, barracos de lata Pobres ser humanos, devido e humilhado Judiados, cansados, sem luz pra viver Distante do luxo, onde a vida escraviza Somente precisa, apenas comer Meu Deus poderoso, de eterna bondade Com a desigualdade, pois eu me comor Mande Jesus depressa, de volta na terra Pra acabar com a guerra que vive o teu povo Meu Deus poderoso, de eterna bondade Com a desigualdade, pois eu me comor Mande Jesus depressa, de volta na terra Pra acabar com a guerra que vive o teu povo Ó meu grande Deus e a mãe aparecida Mande a bênção ao teu povo brasileiro